Esse vídeo aqui é para mostrar as coisas que a gente comprou, para que a gente tenha energia elétrica no trailer. A primeira coisa que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês é o gerador. Eu vou mostrar para vocês o unboxing dele, tirando da caixa, o que vem na caixa, tudo. E vou mostrar um pequeno teste que nós fizemos com ele. Eu liguei ele para testar, vocês vão ver como foi. Ligamos também a bateria nele para ver se funcionava. Então vocês vão ver aí no vídeo como foi o enrolar disso. E é isso, esse vídeo é mais para mostrar para vocês o gerador que a gente comprou, as especificações dele. Como uma dica aí para vocês, se vocês querem comprar um gerador, vocês vão ver as especificações desse, como ele funciona. Se inscreve, deixa o joinha e vai lá para o vídeo. Bom, está aqui os três pacotes. Acabou de chegar, chegou tudo hoje. Esse do meio é o gerador, o gerador de eletricidade, a gasolina. Esse da esquerda é a bateria. Essa bateria aqui é o que vai armazenar a energia que a gente vai usar durante o dia. E aquele ali é o painel solar. Esse painel solar, vocês estão vendo aí o tamanho da caixa dele. Ele veio dentro dessa caixa aqui. Essa caixa aqui. E essa caixa aqui veio dentro dessa caixa aqui. Vou mostrar de novo. Essa caixa veio dentro dessa. Olha isso. Quando o rapaz entrega, tirou do caminhão essa caixa desse tamanho. Eu falei para ele, olha, eu acho que essa não é a minha caixa não. Ele falou, não, é essa sim. Eu pensei, meu Deus. Quase que mandei ele levar embora, porque eu pensei, pô, isso não vai caber no trailer. Mas aí a gente abriu, estava essa aqui e a outra grandona ali, metade vazia, só cheia de papel. Enfim, é isso. Esses três aqui é a nossa usina geradora de energia, que em teoria vai garantir nossa independência energética, em termos de eletricidade, dentro do trailer. Em teoria, se a gente não tiver num lugar que a gente possa usar eletricidade, a gente pode usar o gerador para carregar a bateria, juntamente com o painel solar, que também vai carregar a bateria. E a gente optou por comprar a bateria justamente para não ter que ficar 24 horas por dia, por exemplo, com o gerador ligado. Então a gente vai usar o gerador para carregar a bateria. Em teoria, ela dura o dia inteiro. Talvez a gente precise usar o gerador para carregar essa bateria por duas ou três horinhas por dia. E de resto, a bateria, em teoria, consegue dar conta. É isso. Estão aqui as três caixas. Eu vou começar pelo gerador. Então vamos lá. Vamos ver a cara dele. Bom, está aqui o danado. Esse é o geradorzinho. Geradorzinho mais ou menos, porque na verdade eu achei que ele seria menor. Não é tão pequenininho assim. Mas eu até que achei ele até bem portátil assim. Tem essa alcinha para pegar aqui. E dá para transportar ele facilmente. Ele só não é muito leve. Está dizendo aqui que tem 21 quilos. Então assim, é meio pesadinho. Mas também é justificável. É um gerador, um motor. Tem um motor aí dentro, uma gasolina. Um motor quatro tempos. E enfim, por isso que é pesado. Aqui estão as especificações dele. A capacidade de geração de energia dele é de 3 kWh. A capacidade de pico de 3.3 kWh. Isso é só para picos assim, é por alguns segundos. Mas a capacidade de trabalho normal, máxima dele é 3 kWh. O que é bastante energia. Ele tem saídas 220, as tomadas. Eu vou mostrar daqui a pouco. E também tem 12 volts. Também tem USB e tudo mais. Bom, aqui a manivela, a corda para ligar o motor. Você liga ele igual a uma motosserra. Você puxa e ele liga. Eu não vou puxar ainda porque eu acabei de tirar da caixa. Eu preciso pôr óleo. Aqui é os tipos de óleo que a gente pode colocar. E gente, óleo de carro. 0,30, 0W30, 5W30, 10W30. Dependendo da temperatura de trabalho. Eu acho que para a gente o 10W30 já está bom. Mas qualquer um desses funciona. Então, antes de ligar o piscuro óleo. Eu vou mostrar para vocês depois ligando e como funciona. Bom, aqui tem um botão de on e off. Não sei para que serve. Vou ver no manual. Aqui está o painel principal dele, de controle, digamos assim. Então, como eu disse, ele gera 3 kWh de energia. O que é bastante energia. Dá para alimentar muita, muita coisa mesmo. Para o trailer, é claro. Eu não vejo uma situação em que a gente precisaria de mais energia do que isso. E o que me fez comprar esse gerador, que eu gostei muito dele. É que ele tem uma função de economia de energia. Então, está aqui. Você pode desligar ou ligar a economia. E ele trabalha, se você ligar isso, ele trabalha de acordo com a energia que você está precisando. Então, por exemplo, aqui tem duas tomadas. Duas tomadas 220. Também tem USB. Tem uma aqui que é igual a do carro. Então, você tem as opções de ligar tanto na tomada 220, no USB ou na 12 volts. E o bacana dele é que ele, se você ligar o modo eco, ele se ajusta à quantidade de energia que você precisa naquele momento. Então, ele tem um tanque de 4,5 litros de gasolina. O tanque de combustível dele é de 4,5 litros. Se você estiver usando na velocidade máxima, ele funciona por 4 a 5 horas. Mas se você estiver na função econômica e você estiver usando menos energia, pode ser que dure até 10 a 12 horas com um único tanque de gasolina. E isso gerando em torno de 750 watts. Claro, com a função econômica, ele não vai gerar os 3 mil watts se você não precisar. Então, ele vai se ajustar, mas ele funciona por 10 a 12 horas com esse tanque de combustível. O que já é bastante para um trailer. Se você tiver ali um computador ou que seja dois computadores, uma televisão, alguma coisa desse tipo, uma geladeirinha. Trailer funcionando. 750 watts dá tranquilamente. E se eu precisar de energia à noite com o gerador, eu acho que nós não vamos precisar deixar o gerador ligado à noite. Aqui a gente tem a bateria. Eu vou mostrar para vocês em outro vídeo a bateria. Mas caso precise deixar ele ligado à noite, a gente pode ligar ele antes de dormir, por exemplo, no modo econômico. E não precisa levantar de noite para colocar mais combustível. Em teoria, ele dura 10 a 12 horas, que é suficiente para passar a noite com ele ligado. O que mais que temos aqui? Temos umas instruções de uso, instruções básicas aqui, depois de dar uma olhada. Depois eu mostro para vocês, colocando óleo, gasolina e funcionando tudo. Aqui é a vela. Então, tem que olhar no manual de quanto em quanto tempo tem que trocar a vela. O que mais que a gente tem aqui? Filtro de ar. Então, isso aqui é o cartofilto de ar. Aí. Periodicamente tem que fazer manutenção. E também... Ah, tá. Aqui é o óleo, né? Então, tem que entender como funciona. Eu vou ler o manual direitinho, mas aqui é onde vai o óleo do motor. Acho que eu estou vendo ali a varetinha que a gente tira para ver o nível. Eu acho que é isso. Parecido com o do carro. Mas eu vou ver daqui a pouco, depois eu mostro para vocês. Nós pagamos 780 euros nesse geradorzinho aqui. Não é barato, né? Obviamente. Mas ele vai ajudar a gente bastante durante essa viagem. Caso a gente não esteja no campo e em um lugar que tenha eletricidade elétrica, a gente pode ser 100% independente nesse sentido com o gerador. Obviamente existem muitos outros. Eu pesquisei. E basicamente o que me fez comprar esse aqui, em primeiro lugar, essa questão de que ele tem esse modo econômico, que economiza bastante mesmo. E fica muito tempo rodando sem precisar encher o tanque de gasolina. Nós compramos ele na Amazon e ele é o mais vendido da Amazon. Está lá como best seller. E tem muitas avaliações e a nota média é muito, muito boa. Então, considerando que tem milhares de avaliações e as avaliações são muito boas, isso também pesou bastante para que eu decidisse comprar esse aqui. Um sacrifício colocar esse óleo, porque no manual ele fala 450ml, pus as 450ml, só que aí começou a querer vazar. Então, eu fui ver o nível ali estava muito alto. Fui tirando, fui tirando e vendo o nível e tal. Bom, no fim das contas, só precisava ter colocado 300ml. Eu acho que ele já veio de fábrica com um pouquinho de óleo lá dentro, mas no fim só precisou de 300ml. E aí agora vamos ver se a gente põe combustível, né? Bom, coloquei gasolina. Usei esse galãozinho aqui que eu tenho. A gasolina vai aqui. Não mostrei colocando porque ia ser difícil filmar. Mas é só abrir, colocar. Eu não sei se vai dar para ver um anelzinho vermelho que tem ali. Mas o nível da gasolina tem que ser no máximo, tá? Esse anelzinho vermelho. No manual diz que são 4,5 litros a capacidade. Então, é isso. Agora, tudo pronto para ligar. Só que olha como está o tempo. Está nevando agora. Vou esperar parar de nevar para testar. Bom, é isso. Foi bem facinho ligar. Estou surpreso que ele não é muito barulhento. Talvez na câmera esteja aparecendo muito barulho, mas aqui para mim não parece que é muito barulho. Então, eu achei que seria bem mais alto, para falar a verdade. E está funcionando. Vamos ver se agora as tomadas funcionam. Olha, está aí. Teste bem sucedido. Testei com a tomadinha ali da bateria. Dessa bateriazinha pequena aqui. Funcionou. E o mais importante de tudo também é que funcionou para carregar a bateria grande. Na verdade, no trailer, essa bateria grande vai ficar dentro do trailer. A nossa principal fonte de energia elétrica vai ser essa bateria. E aí nós vamos passar um cabo para fora. E o gerador, obviamente, vai ficar para fora. Então, era muito importante que a gente conseguisse carregar essa bateria com o gerador. E pelo jeito funciona. Carrega ali até bem rapidinho. Eu acho que em uma hora e meia, uma hora e quarenta. Pelo que eu vi aí, ela carrega de zero a cem por cento toda. E aí a gente tem energia aí para ficar quase o dia inteiro. Finalmente funciona. Estou feliz. Porque não foi nada barato isso aí. E, enfim, o importante é que funcione e está tudo certo. Falta agora testar na vida real. No trailer e tal. Mas, aparentemente, vai dar tudo certo. Está aí, gente. Esse foi o vídeo. Só para mostrar para vocês o gerador. Mais ou menos as especificações e como ele funciona. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai tentar responder todo mundo. Por hoje é só. Se inscreve, dá o like. E fiquem aí para os próximos capítulos. O próximo vídeo dessa questão energética vai ser sobre a bateria. Então, vocês vão ver a bateria que a gente comprou. Então, fiquem aí para o próximo vídeo. Obrigado por terem assistido, gente. E é isso. Até o próximo.